Alô? Alô, Pedro? O que é? É Cândido. Cândido, tudo bem? O que é Cândido? É que o pessoal me conhece como Cândido. Tudo bem? Tudo bom, mas o que é Cândido não? Aqui é da Transxpress. Chegou um encomendo aqui pro senhor. E a pessoa não botou o endereço certo do senhor, aí faz dois dias que a mercadoria tá aqui e o pessoal não pode entregar. Qual mercadoria tem por mercadoria? Não, foi uma pessoa que mandou pro senhor. Deixa eu pegar aqui a mercadoria aqui, peraí. É porque a gente presta serviço pra ocorrer, é da Transxpress. E aí, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu olhar aqui. Cícero de Almeida, de Recife. O senhor conhece algum? Não, eu nunca lhe vim falar. Não conhece esse senhor, menino. E ele tem mercadoria? Eu não tenho mercadoria, não. Ele mandou aqui pro senhor. Eu posso abrir aqui, ó, porque tá lacrada a mercadoria do senhor. Posso abrir? O senhor pode abrir aqui? Eu não tenho mercadoria pra abrir, não, senhor. Pois deixa eu abrir aqui pra ver o que é, porque eu não, eu não, eu não. Deixa eu pegar aqui pra ir. Vou abrir aqui, viu? Eu não tô autorizado a abrir, não, mas o senhor, a gente não tá achando o endereço do senhor, eu vou abrir pra ver o que é que tem. Dentro, me dê aí pra ver aí. Você pode ser algum documento, alguma coisa, a gente não tá achando pro senhor. Eu vou abrir, viu? O senhor tá autorizando a abrir. Eu não sei de mercadoria, eu não tenho mercadoria não, meu amigo. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Ó, ele tá aqui dizendo. É uma carta. Poxa, e a ver, cadê o X, senhor? É uma carta, tá aqui pro senhor. Meio da carta, meu? Tá aqui, é, tá se lembrando, é, eu não vou ler não, é de uma pessoa da família e do senhor. Poxa, e a periga? E ainda tem mais aqui, tem, o que é isso aí, meu? Deixa eu ver aqui, ainda tem outro negócio. É um saco, é? É. Aqui, o que é que tem de um saco? É carro, tem carro, meio saco de carro. Carro? Eu tenho desgraça de carro, mas. A pessoa mandou aqui, meio saco de carro, o que é isso aí, esse outro saco aí? O senhor Pedro? De carvão. Oxi. Esse, esse carro pode ser fresco, não? O senhor não conhece não, ele, Cícero, de Almeida? Oxi, eu nunca vi nem falar nesse Cícero, homem. Foi, mandou meio saco de carro para o senhor e meio saco de carvão. Oxi, o carro, o senhor não é fresco, porque eu quero porra de carvão. E eu não, eu tenho negócio com carvão nem com carro, mas eu não tô... Eu posso ler aqui o que foi que ele botou? Pode ler, porque eu não tenho carvão nem tem carvão. Qual o nome? Alô, eu vou ler aqui, o senhor Arthur, eu abri, eu vou ler aqui, tá aqui. Alô, senhor Pedro, como é que o senhor está? Está tudo bem? Faz tempo que eu não ligo para o senhor, por isso estou escrevendo essa carta. Estou mandando duas cartas, uma vai dentro da outra. Se uma não chegar, a outra chega. Como está a família? Ele está perguntando, né? O senhor tem passado bem? Como é que está na agricultura? Como é que tem passado? O senhor não se lembra dele, não? Não, 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 esse cara eu nunca vi nem falar, pai. Foi, ele bota mais aqui. Aqui em casa está tudo bem, graças a Deus. Comprei um táxi. Ele disse que comprou um táxi. Oxe. O senhor conhece alguém que comprou um táxi? Não, conheço não, meu amigo, conheço não. E ele está, ele vem dizendo aqui, eu estou lendo que o senhor está autorizando. Senhor Pedro, aqui em casa está tudo bem, comprei um táxi, graças a Deus está dando certo. Só os meninos lá em casa, sete meninos estão com catapora. Tá dizendo. Oxe. O senhor conhece alguém que tem sete meninos? Não, não, eu não. Com catapora. E o último, o Bartô, está com verme, mas já está estudando. Esse Bartô, o senhor conhece? Oxe, pior. Pior. Aí ele diz, compadre Pedro, ele chama até o senhor de compadre Pedro. Oxe, pior ainda que eu conheço nem não, rapaz. Ele não é seu compadre, ele chama aqui de compadre Pedro. Oxe, eu não tenho compadre aí, risco. Pronto, deixa eu botar. O último menino, o Bartô, tomou o remédio, botou a lombriga para fora, e não sei o que, disse que é seu afilhado, estava pedindo. Oxe. E ele pede, cada cidamento, uma ajuda ao senhor de trezentos reais. Ah, quem, homem? Eu não sei, ele que pede para comprar remédio para verme e para catapora. Oxe, esse cabelo é fresco, rapaz, diga a ele. Eu tenho compadre dessa qualidade não, rapaz. O senhor vai querer mandar esses trezentos reais para ele? Mas, 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 eu tenho porra de dinheiro para mandar para ele, coisa desse cara não. Pronto, aí ele encerra a carta dizendo, um beijo, não, um beijo na sua, na sua, na sua esposa. Ele pede pelo menos um... Um abraço, é porque a letra dele é ruim. E tudo de bom para o senhor. Tá. Tchutchuca. Tchutchuca é o mesmo cara daquele tempo, filho de corno. É, Tchutchuca, ele botou aqui. Tchutchuca é o da tua mãe, filho de corno. Filho de corno, faz isso, cara. Tu parece que é aquele mesmo sujeito. Eu estou notando que é o mesmo sujeito. É, né? É, porque tu não faz isso. Tchutchuca é a da tua mãe, filho de corno. É, 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 cando. Cando é, cando é, cando é, cando é, cando é, cando é, cando, filho de corno. Aí tu manu c***, que porra dessa da faz nesse cacete, nico de cumpade, filho de rapunha. Parece que tu soubeu aquele mesmo sujeito, senhor triste. Tchutchuca, é porque ele... Tchutchuca. Tchutchuca é a da sua mãe, é o c*** dela, seu filho de rapunha, que é o tutuca. Tutuca, você toma no c***, seu filho de rapunha. Ele tá... Olha, tutuca é o que ele dá de uma facada, tu dá desgraça, pra tu arrancar o que era, tutuca. Filho de fresco. Filho de rapunha. Ele chama o senhor aqui de tchutchuca, ele não é o... o Pedro, Cício. Cício. Diga a ele que ele é fresco, filho de rapunha. Eu queria ver, que eu queria dar tua facada, tu dá desgraça, pra tu tomar no cando é bem feito. Eu vou dizer a ele. Parece que é o mesmo sujeito, parece que é o mesmo sujeito. Não é, cando. Eu sei qual é... Apoio, diga seu cando que ele tome no c***, viu? Você diga seu cando que ele tome no c***. Não, cando sou eu. Cando sou eu, é Cícero que passou isso pro senhor Cícero. Mando tomar no c***, cando tomar no c***, cinto não, filho de rapunha desse não, viu? Entendeu? Eu tome notando que você parece que é o mesmo fresco, viu? Não, rapaz, eu sou cando. Mando tomar no c***, cando tomar no c***, cinto não, cinto não, cinto não, cinto não, cinto não, cinto não. Bota o caivão dentro do c*** dele, bota o carro dentro do seu. Entendeu? Entendeu, seu filho de rapunha do c***? Mas ele ainda falou aqui na carta, dizendo, seu Pedro, tenho saudades do tempo que o senhor tocava a viola, ele botou aqui. Mas o que tu tá pensando, rapaz? Eu toco de miséria de viola, filho de rapaz. A viola pode botar no caneto da tua mãe, filho de curma. Entendeu? Rapaz, não sei o que eu tô dizendo, não. É o Cícero. Cícero é fresco, viu? Esse Cícero é fresco. O senhor conhece ele, é? Eu não conheço que ele é um Cícero, não, rapaz. E como é que o senhor tá dizendo que ele é fresco? Por quê? Eu tô dizendo porque eu sei lá que você tá dizendo que ele é uma história de coisa, rapaz. Coinde é um garçante, rapaz. Não é porque ele botou na carta, né? Manda ele tomar no cícero, tomar no cícero, o clandio, viu? E bota o saco de caivão no cícero de clandio, e bota o carro no cícero da sua mãe, e pronto. Olha, ele passou aqui um abraço pra o senhor, pra seu batom e seu cuca, seu cuca. Quem? Seu batom. Eu queria saber se é o fresco do cuca mesmo, viu? É o fresco do cuca, né? Ele disse, seu cuca é eu. Seu cuca é eu, meu cícero, seu filho de rapaz, seu filho de corno. Ele botou aqui na carta, né? Ele é fresco, ele é fresco, viu? Esse cícero, eu queria pegar cícero, eu queria dar uma faca toda, a desgraça desse cícero. Que ele tomar no cícero. Olha, aí ele completa a carta, dizendo, ele parece que tem muito amigo do senhor. Eu conheço porra de cícero, rapaz. Não é cícero, rapaz. Não é cícero, rapaz. E eu conheço porra de de um cícero, rapaz. E ele pergunta como é que tá seu filho, Osmilton. É o quê? Eu tô dizendo eu não, viu? Espera, não é eu não. Não é o senhor não. Eu não tenho filho desse desse, não. Não é o Osmilton, não? O senhor, o senhor ligou errado. Ah, então me desculpe. Eu pensei que o senhor era que... Ah, porque o senhor ligou errado, não é eu não, viu? Não, então o senhor não tem nem o filho, Osmilton, não, né? Não, 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 não tem, não. Pronto. Ah, seu Tichuca, então me desculpe. Tutu, tu agora é. Ó, Tutu que é o filho da... É a rapaz da tua mãe, filho de coisa. Não. É a rapaz da sua mãe, viu? Seu filho de rapaz. Não, pera aí, pera aí. O quê? Pera aí. Pera aí o quê? Tem consideração, porque a gente tá ligando aqui, trabalhando uma hora dessa, pra entregar a encomenda pro senhor. E que encomenda aqui? Eu tenho porra de caldo, nem porra de caivão, filho de rapaz. Eu nem sou pedreiro, nem sou cavoeiro, rapaz. Ele... Ele... Ele botou... Filho de rapaz. Ele botou aqui pro senhor enfeitar a árvore de Natal do senhor. A árvore de Natal, que eu sou a árvore dos... Filho de rapaz. É, aí eu já não tô mais entendendo, é nada. É, porque o senhor tá ligando errado, não. O senhor tá ligando errado, porque eu não tenho filho pro nome de mim. Ah, então eu vou... É, aí o senhor ligando errado aí. Ó, o senhor ligando errado. Pô, o senhor me desculpe. Sim, pronto. Até o senhor não liga, agora eu fico com frescura, não. Tá certo. Pô, me desculpe. Eu vou botar no trabalho dele aqui, para cá, para atender essa rapariga. Ah, então o senhor me desculpe. É porque... É porque o senhor ligou, o senhor tá ligando errado, meu camarada. É porque esse Cícero coincidiu o nome Pedro com o senhor, aí eu pensei que era o senhor. Ah, 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 aí o senhor veio ligar errado. O senhor tá ligando errado. Agora para o carro, para atender essa rapariga. É, aí eu também, fica complicado. Ah, então, então, se tá errado, o senhor pronto, vai botar para outro, né? Ele vai saber que é esse cara, esse Cícero. Ah, então tá certo. É. Então o senhor ligado, você tá ligado errado, não fica complicando o negócio. Ele botou aqui esse negócio de seu batô, seu cuca, amigo do senhor, mandou... Eu tenho amigo, batô e cuca, agora ele... Ele, mas você não foi nele que tá fazendo o negócio, porque ele tá errado. Como é que ele tá, o telefone ali tá errado. Eu acho que deve ser, deve ser algum outro amigo dele, né, senhor? Ah, aí, você tá ligando pra mim, seu cuca. Tá ligando pra mim errado. Mas porque ele botou o telefone do senhor aqui, porque ele esqueceu de botar o endereço. Poxa, isso não é meu não. Isso não é meu não, senhor. Agora o camarada quer uma agulinha aqui, para o carro aqui, essa rapariga dele aqui. Se tá errado o telefone, desligue. É, agora porque então eu vou ter que tocar a fome nesse carro aqui, porque eu não vou ficar com ele aqui não. Bota dentro do c... É o quê? O caivão, o caivão bate dentro do c... Ei, peraí, senhor tchuca. Porque eu não... Eu tuca a p... da sua mãe, me pega o carro e tem... Seu tchuca? Tu tuca a p... da sua mãe, da sua mãe, seu filho de... Seu filho de curma. Não, não insista, mas eu não vou mais entregar a mercadoria ao senhor, não. Não, eu, meu rapaz, eu não tenho caivão, porque eu não sou cavoeiro, e nem tem carro, porque eu sou pedido, não. Sim, ainda tem outro nego que é isso aí, para entregar ele, que é isso aí. Oxe. Tem um LP aqui para o senhor. Tem o quê? Um LP. Pior. Um LP, disse que o senhor gosta muito. É, de quem é esse LP aqui? Deixa eu tirar aqui, porque ele mandou. Deixa eu tirar aqui, tem. Para entregar, é, é, nem Mato Grosso, um LP. Não, mas é fresco, rapaz, é que é um fresco. Tem? Nesse Mato Grosso, ele dá? Nem um LP de nem Mato Grosso. Ih, eu tenho por demais, mas, eu tenho. Eu quero saber de nem Mato Grosso, nem nem Mato Grosso, rapaz. O senhor, o senhor aprecia a música dele, é? Aquela música é para fresco. O senhor não gosta dele, não? Eu não gosto de macho, não, eu gosto de fêmea. Não, mas ele mandou o LP, que é para o senhor relembrar dos tempos. Qual o tempo? O tempo que o senhor dançava na boate. Meu amigo, eu não sou dançarino, não. Eu sou dançarino, não. Eu vou dançar com a sua mãe. Não é porque ele botou aqui na carta, o senhor, aqui está aqui, a letra dele. Senhor Pedro, esse LP de nem Mato Grosso é para o senhor se alembrar da época que nós dançávamos nas boate. Ainda a gente vai falar sobre asским SARS groups. Eu vou dançarino. Eu sou dançarino. Eu sou dançado por nós. Sei o Alter Brosso é para o senhor comerciado? Eu sou dançado por você. Eu sou dançado por você. Eu sou dançado. Eu sou dançado por três meses seguidões. Eu sou dançado por Юsico Samuinal Group. Você acredita por você. Eu sou dançado por você.